Música Helena Matos, tenho a certeza de que quando se fala no verão quente em Portugal, não é exatamente a este que nos estamos a referir, ao verão de 1384. Sim, mas terá-se também um verão nesse sentido político e talvez também do tempo atmosférico quente. Lisboa é uma cidade cercada. Lisboa está cercada pelos exércitos de Dom João de Castela. Uma cidade cercada é sempre uma coisa muito complicada, não é? E, portanto, dentro da cidade a tensão é grande porque há sempre aquele problema de gestão dos mantimentos, o saber-se que mais cedo ou mais tarde o cerco vai ser rompido, não é? Quem cerca tenta vencer por duas formas, não é? Uma pelo cansaço, pela falta de alimentos, pelo desânimo e outra também porque vai sempre tentando romper o cerco. Portanto, há ataques de vez em quando. Dentro das muralhas da cidade estão os homens fiéis ao mestre Davi, portanto, Portugal vive em plena crise dinástica, não é? Portanto, temos... e a cidade resiste aos homens de Dom João de Castela. Pode perguntar-se... Bem, mas entre os portugueses havia muitos favoráveis a Dom João de Castela, porque Dom João de Castela era casado com a Dona Beatriz, filha do nosso rei Dom Fernando e de Dona Lino de Teles. Portanto, nem certo sentido. Ela é herdeira legítima do trono de Portugal. Bem, mas o clima em Lisboa, em 1984, não era propriamente propício a que os favoráveis a Dona Beatriz, portanto, a Dom João de Castela, se manifestassem. O que pesa então mais no conflito? O que pesa é saber se, quer dizer, que Lisboa ou se rende ou tem de vencer. Estava-se neste clima quando, vem dizer, a Dom João Mestre Davi, não é? Um dos filhos ilegítimos do rei Dom Pedro, portanto, meio irmão do falecido do rei Dom Fernando, vem dizer, e o Mestre Davi e aquele que o povo aclamava e tudo isso, vem dizer ao Mestre que está a morrer, João Lourenço da Cunha, porque no meio disto chegou outro protagonista a esta situação que já não era nada boa, que é a peste. E João Lourenço da Cunha, que está dentro da cidade de Lisboa, tem algo a confessar, ou seja, na prática já se terá confessado, ele sabe que vai morrer, já se terá confessado, e eu sou o próprio confessor que tenta que ele diga a Dom João Mestre Davi o que tem para dizer. Aquilo que João Lourenço da Cunha vai dizer ao Mestre Davi é muito complicado. Ele vai dizer aquilo que sempre se suspeita numa cidade cercada, é que há traidores dentro da cidade, aliás, as cidades desta época tinham sempre uma coisa que se chamava a porta da traição, não é? Que há traidores dentro da cidade, que esses traidores foram comprados por Dom João de Castela com muito ouro e prata e que combinaram com os homens de Dom João de Castela uma série de sinais que indicariam que podiam entrar na cidade para um determinado local. Facilitariam a entrada, exatamente. João Lourenço da Cunha está a denunciar um homem importante, está a denunciar o conde de Arraiolos que estava encarregue da vigia das portas de Santo André e Santo Agostinho, portanto, Lisboa é uma cidade com portas, uma cidade fechada, não é? E que na noite de 14 para 15 de Agosto estava combinado que eles permitiriam a entrada na cidade por essa zona e que seria colocada uma espécie de uma vela, num determinado ponto das muralhas da cidade e que indicariam aos homens de Dom João de Castela que poderiam, então, entrar sem serem rechassados, como estava a acontecer até aí. Portanto, esta é uma informação muito importante. não era nada que não se suspeitasse, porque em qualquer cidade cercada sabe-se que quem a cerca, uma das maneiras mais eficazes que tem de entrar na cidade é conseguir convencer alguém do lado de dentro a abrir-lhe as portas da cidade, mas João Lourenço da Cunha tem outra informação a dar ao mestre Davi e a quem o ouve. Essa é uma informação de natureza pessoal e que remete para uma traição, não política, mas de caráter amoroso e familiar, de que ele mesmo, João Lourenço da Cunha, foi objeto ou vítima, conforme os termos que se preferirem, há mais ou menos 13 anos. O segundo segredo de João fica para amanhã nas Histórias da História. Exatamente. Para já já vamos em dois segredos de João Lourenço da Cunha, não sabemos se haverá mais ainda, mas são segredos de naturezas diferentes. São. O primeiro é aquele que ele confessa, digamos que à beira da morte ao mestre Davi em agosto de 1384 na cidade de Lisboa, que há traidores dentro da cidade que já negociaram com o rei de João de Castela, que cerca a cidade, negociaram a troco de uma grande quantidade de ouro e prata, como dirão os cornistas da época, abrir as portas da cidade na noite de 14 para 15 de agosto de 1384. Essa revelação levou a que, de facto, essa traição não tivesse sido levada em frente, mas há algo de natureza muito pessoal que João Lourenço da Cunha tem para contar a Dom João Mestre de Viz e que remete para Portugal e para a cidade de Lisboa, mais ou menos 13 anos antes, portanto, Lisboa está cercada em 1384, portanto, nós iremos mais ou menos para 1371, para o início de 1371. Aí, João Lourenço da Cunha não era de modo algum um homem a agonizar vítima da peste numa cidade de Lisboa cercada, mas pelo contrário, o orgulhoso senhor de Pombeiro, portanto, Pombeiro é uma localidade da Beira, ao pé de Arganil, e ele é um senhor local, está em Pombeiro. É certo que nesse início de 1371, João Lourenço da Cunha tem algumas razões para estar um pouco irritado. E porquê? Porque a sua mulher veio para a corte, onde tem uma irmã, veio visitar a sua irmã à corte e a sua mulher prolonga a sua permanência da corte. É claro, também não é preciso ser uma pessoa muito perspicaz para perceber que Lisboa, em 1371, seria sem dúvida um sítio mais animado para uma jovem, como era a mulher do senhor de Pombeiro, do que a localidade de Pombeiro, ela mesma, ali para as bandas de Arganil, que temos de admitir que em 1371 não devia ser um local muito animado. E, portanto, o João Lourenço da Cunha começa a estar um pouco irritado com a demora da sua mulher da corte e fosse porque temesse que ela, depois de estar aqui em Lisboa, que era uma cidade bem mais agradável, na corte, que ela depois não se afeiçoasse muito a voltar para Pombeiro. Fosse também porque era consciente que a sua mulher, além de jovem, era muito bonita e isso certamente lhe mereceria uns galanteios na corte. Fosse porque algum rumor lhe chegou aos ouvidos, é certo que em 1371 não existiam redes sociais nem nada dessas coisas, mas também há certas notícias que têm uma certa capacidade de andar muito depressa, não é? A verdade é que o João Lourenço da Cunha manda ordens para Lisboa para que a sua mulher regressasse a Pombeiro, aliás não era a primeira vez que ela não ia à corte, para que ela regressasse à sua casa. É, João Lourenço da Cunha é óbvio que esperava, se calhar, ter de enfrentar alguma má vontade da mulher, mas o que ele não esperaria, certamente, é que entre ele e a sua mulher uma outra vontade, de alguma forma, se instalasse. E temos de perceber que entre o desejo dele de que a sua mulher voltasse a casa e a vontade da sua mulher de voltar ou não a casa, que não se sabe, uma outra vontade muito mais importante se instalou. É ela, a do rei Dom Fernando, então rapaz solteiro, ou homem solteiro, que tinha tomado a decisão, nada mais, nada menos, de se casar com a mulher de João Lourenço da Cunha. É preciso que se saiba o nome da mulher de João Lourenço da Cunha. Ela chamava-se Leonor Teles de Menezes. Ela era filha de Martim Afonso Teles de Menezes e de Aldonça Annes de Vasconcelos. Eu faço sempre questão de dizer estes nomes, porque acho que o Rui se tem de um dia inspirar, para o caso de ser alguma criança, ser padrinho, é uma coisa bonita. Olha que nome é para a criança. Olha, Aldonça. Sim, mas o Rui queixa-se muito que estas princesas têm sempre, e esta gente têm sempre todo o mesmo nome. Não é o caso. Ela é do Leonor Teles, é filha de Martim Afonso Teles de Menezes e de Aldonça Annes de Vasconcelos. O rei Dom Fernando quer casar com ela, mas acontece que Leonor Teles de Menezes é casada em 1381 com João Lourenço da Cunha, senhor de Pombeiro. Mas claro que sem isso não se faz. Ora, cá deixamos mais pontos de interrogação para o episódio de amanhã. Ponto de interrogação é o que não vai faltar nesta história. Mas afinal um rei pode ou não pode tudo? Bem, essa é a questão. O que é que acontece? Leonor Teles, nós temos aí o cornista, sobretudo o Fernão Lopes, que é preciso que se perceba que é muito parcial nesta história, porque ele não gostava de Leonor Teles, mas há algo que ele confirma. Leonor Teles é, segundo ele, louçã e graciosa. Portanto, ela não é apenas bonita. Ela tem uma elegância, como nós diríamos hoje, uma elegância natural. E o que ele diz é que ele rei, vendo-a assim, louçã e graciosa, se veio a namorar muito maravilhosamente. Isto não era nada que não acontecesse com outros reis. Era expectável, e isso Fernão Lopes também diz que quando o rei Dom Fernando soube que o João Lourenço da Cunha, senhor de Pombeiro, tinha se chamado a sua mulher para ele regressar a casa, que o rei ficou, como ele diz, muito enojado. E, portanto, vamos desgostado, diríamos nós agora. O que acontece agora daqui para a frente é que a história não segue o guião habitual. O meu guião habitual seria que Leonor se tornaria amante ou, como então se dizia, barregã do rei. Não, não é nada disso. Aquilo que vai acontecer é algo de completamente diferente. Leonor Teles, que estava de visita à corte à sua irmã, Maria Teles, vão fazendo saber ao rei Dom Fernando que, de modo algum, ela vai ser sua barregã, ela só aceita ser sua mulher. Os cronistas dizem que o rei estava preso de amor, não cessava com as promessas, mas a verdade é que é assim que as coisas são postas. Temos de perceber que o rei Dom Fernando era alguém que, quando se enamorava, não tinha muito a noção, ou perdia muito facilmente, a noção do que era possível. Por exemplo, eram muito inconvenientes as relações da história dele com uma meia-irmã, o rei era solteiro, e havia uma meia-irmã de quem ele gostava muito, que era a dona Beatriz, e a manifestação de afeto entre o rei e essa sua meia-irmã era, por vezes, muito chocante para a própria corte. Chegaram a ocorrer alguns boatos. O rei não moderava muito a manifestação dos seus afetos. Sem filtros emocionais, quem sabe físicos. Exatamente, ou correm mesmo alguns boatos sobre isso. Bem, mas quando aparece o Lenortelis, todos os outros boatos desaparecem, e a questão é que o rei, e estamos a falar novamente a citar os cronistas, diz que vai buscar uma maneira de aquitar ao marido. E para aquitar o marido vão ter de ser criadas algumas histórias. Começa por dizer-se que ela e o marido, João Lourenço da Cunha, tinham uma elevada consanguinidade, mas a verdade é que ela era casada com o João Lourenço da Cunha, e tinham obtido até as dispensas papais que tinham permitido que eles se casassem, mas vai dizer-se que essas dispensas não existiam. Basicamente há uma transposição de boatos. Sim. Depois, aquilo que temos é que, a dado momento, em 1371, corre que o rei se teria casado com o Lenortelis de forma secreta. Havia na altura aquela forma de casamento, que era por palavras de presente, que era uma forma de casamento mais ou menos secreta, com muito poucas testemunhas, e que depois desse casamento secreto, então, o rei Dom Fernando e o Lenortelis tinham dado aso, então, à intimidade pela qual o rei tanto almejava. No meio disto tudo, João Lourenço da Cunha foge para a Espanha, foge para a Castela porque percebe que não é possível continuar aqui, mas há um dado. O rei quer mesmo casar publicamente com o Lenortelis, admitindo que se tinha casado secretamente, mas no meio disto, Lenortelis tinha tido um filho de João Lourenço da Cunha. Ora, para o rei casar com o Lenortelis, o rei vai dizer que o Lenortelis é virgem. Ora, uma virgem com um filho é uma coisa muitíssimo complicada. E, portanto, é disso que falaremos amanhã. Isto está, bonito está. Até amanhã, Elana. Pois, diga lá que esta semana não vai animadíssima. Que a declaração era feita, não sei se era feita uma prova de virgindade, enfim, nesta altura, mas... Sim, em algumas, nós, por exemplo, quando vemos aqueles filmes sobre a Joana Dar, que percebemos que era na altura, isso é feito, não é? Mas aquilo que nós temos aqui é que Lenortelis e Dom Fernando vão alegar, junto do Papa, que o casamento de Lenortelis com o João Lourenço da Cunha nunca tinha sido consumado. Vão alegar, aliás, que ele é impotente e João Lourenço da Cunha, no meio de tudo isto, que podiam não deixar ficar muito bem da história, resolveu manter a cabeça junto do corpo e achou mais seguro ir para a Espanha, onde, aliás, vai ser alvo de cantigas pouco abonetórias. Vai ser apresentado como o exemplo do marido cornudo, vai ser representado até com os cornos dourados, todas essas coisas, mas vivo, o que, para o caso, conta de alguma forma. Eu não ia tão longe, mas a Elana o disse. Vivo é importante. A questão é que havia um filho. Havia um filho, que, aliás, se chamava Álvaro e deixa de haver rasto sobre essa criança. Portanto, João Lourenço da Cunha vai para a Espanha, para Castela e esta criança, Álvaro, deixa de ser referida. A rainha e Dom Fernando conseguem fazer valer os seus argumentos e a verdade é que começa a perceber-se no reino que o rei pretende casar mesmo com Leonor Teles. E isso vai levar a uma revolta pública. Vai levar a uma revolta pública que, por exemplo, em vários locais do reino vão levar a grande ajuntamento de pessoas. Em Lisboa terão sido mesmo alguns milhares. Nós estamos em 1371, 1372. Sabe-se, por exemplo, que em Lisboa, Fernão Lopes fala em 3 a 4 mil homens, admita-se que eram um pouco menos, que vão ao passo com o grande alvoroço, que falam ao rei, nomeadamente um deles, um alfaiate, Fernão Vaz, que era um homem muito respeitado, diz ao rei que Dona Leonor é mulher de Dom Lourenço da Cunha, que aquele casamento o povo não o vai consentir e que ele devia ir a casar com a filha de um rei e não com uma mulher, e agora estou-se a citar, que o tinha enfeitiçado. O rei, ao ver aquele alvoroço todo dentro do passo, diz àquela multidão que não pensa casar com Dona Leonor, que venham ter com ele no dia seguinte ao mosteiro de São Domingos, porque ele vai lá à missa e que depois falaria com o povo. A verdade é que o povo no dia seguinte está no mosteiro de São Domingos, mas quem não está é o reino em Leonor Teles, porque tinham deixado Lisboa, portanto tinham fugido. O rei vai andar pelo reino em diferentes locais com Leonor Teles, com algum escândalo, exatamente por causa das manifestações, se quisermos, de uma sexualidade mais ou menos exuberante entre ele e o Leonor Teles, não é? Se bem compreendo, portanto ele não cumpriu a palavra de aparecer perante o povo. Não, não cumpriu, não cumpriu. E vai andar em diferentes locais do reino, mais ou menos fugido, o rei terá dito, olhem aqueles vilões traidores como se a juntaram, certamente prender-me queriam. E portanto o rei vai-se embora. E está a 15 de maio de 1372, no mosteiro de Leça do Baliu, onde de facto casa com Leonor Teles. Casa com Leonor Teles, o que quer dizer que Leonor Teles se vai tornar rainha de Portugal, o que implica o que vai acontecer, um beijo a mão real. O rei impõe aos presentes que beijem a mão a Leonor Teles. A verdade é que as coisas não vão correr nada bem. E de Álvaro não sabemos nada e não sabemos se viremos a saber. Viremos a saber, mas de qualquer modo, neste momento, a de 15 de maio de 1372, Álvaro, filho de Leonor Teles e João Lourenço da Cunha, é a criança que não pode mesmo existir. Parece que o tal Álvaro desapareceu mesmo de forma muito conveniente, não é? Sim, ele vai desaparecer. Nós estamos, portanto, a 15 de maio de 1372, no mosteiro de Leça do Baliu, onde Dom Fernando casa com Dona Leonor e, como é óbvio, a seguir, ele é rei, ela é rainha. Há o beija-mão a Dona Leonor Teles, já na sua qualidade de rainha e logo aí há um momento de confronto grave com os dois meios-irmãos do rei, o infante Dom João e o infante Dom Diniz. Dom João beija a mão a Dona Leonor, mas Dom Diniz diz que não, que ela é que lhe tem de beijar a mão a ele, porque ele, de facto, era filho do rei Romero. Isto levou a que Dom Diniz fugiu para Castela, estávamos aqui em 1372, Dom João fica, aliás, vem a tornar-se cunhado de Dona Leonor Teles, porque vai casar com a sua irmã Maria, e tudo isto depois vai dar grandes enredos, aliás, um que já aqui falámos, noutros programas. Dona Leonor Teles vai tornar-se uma rainha, ela é a primeira rainha portuguesa, mas ela, por exemplo, sabe e tem outras coisas, ela é uma mulher muito refinada de gosto, ela sabe ler e escrever, ela vai fazer uma corte, de facto, em Lisboa, o reinado de Dom Fernando vai sempre ser muito marcado por este seu casamento feito a contra gosto, seja do povo, seja parte da aristocracia, e o rei vem a morrer em 22 de outubro de 1383. Note-se que o reinado de Dom Fernando foi marcado por várias guerras com Castela, as coisas com Castela também se complicaram porque ele, para casar com a Dona Leonor Teles, teve de romper contratos que havia para se casar com uma princesa de Aragão, e, portanto, tudo isto vai sempre se pesar muito neste reinado de Dom Fernando. Dom Fernando morre, morre jovem, morre a 22 de outubro de 1383. Note-se que nós começámos este programa com Lisboa cercada em 1384. A filha que ele teve com Leonor Teles foi casada com o rei Dom João I de Castela, com o rei de Castela. Portanto, a herdeira do trono português está casada com o rei de Castela, e por isso é que Lisboa acaba cercada. Nós temos Leonor Teles ficou rainha viúva, ficou regente, o povo revolta-se, é aquilo que nós aprendíamos sempre na crise de 1383, 1385. O povo acaba a aclamar um filho bastardo de Dom Pedro e de Teresa Lourenço como o homem que quer ver como rei, que é o mestre de avis, e, portanto, ele é nomeado primeiro regedor e defensor do reino. Portanto, Dona Leonor foge para a Espanha e nós temos então aqui o rei Dom João de Castela a vir cercar e vai de Portugal, cerca Lisboa, e é aí que voltamos ao princípio da nossa história, com Lisboa cercada, João Lourenço da Cunha a morrer de peste e a querer confessar ao Dom João Mestre de Viz várias coisas, nomeadamente calma traição dentro da cidade. Porque, repare-se, morto Dom Fernando, afastada Dona Leonor, João Lourenço da Cunha, que foi casado com o Leonor Teles já pode regressar ao reino, não é? Então agora pode perguntar-se o que é que ele tem mais para confessar ao Mestre de Viz. Ele tem para confessar ao Mestre de Viz que há uma traição urdida dentro da cidade para deixar entrar os homens de Dom João de Castela, que ele mesmo, apesar de ter sido muito bem recebido pelo Mestre de Viz, foi, ainda fez parte dessa maquinação, dessa traição, mas que agora à beira da morte se arrepende e tem para lhe confessar uma outra coisa. É que aquele que é conhecido como Álvaro de Sousa e tido como um bastardo de um outro nome, é na verdade Álvaro da Cunha, o filho que ele teve com Leonor Teles e que ele agora, à beira da morte e com Leonor Teles já fugido em Espanha, ele quer que seja reconhecido como quem na realidade é, na verdade Álvaro da Cunha e que nessa qualidade possa ser tratado, possa ser reconhecido e possa herdar aquele solar de pombeiro onde Leonor Teles, na verdade, um dia não regressou porque se tornou rainha de Portugal. A minha intuição estava certa, afinal chegámos ao terceiro segredo de João. Exatamente, e Álvaro de Sousa era na verdade Álvaro da Cunha sobre a vida de Leonor Teles, nomeadamente a vida amorosa, digamos que ela não acabou aqui e um dia faremos mais alguns programas.